Vem comigo ver como são as garage sales aqui nos Estados Unidos, os bazares de garagem. Nos finais de semana a gente encontra bastante. Aí é contar com a sorte pra ver se encontra coisa boa ou algo que esteja precisando. Achei lindo esses abajures com conchas. Me conta se você também ama um bazar. Amo ver os brinquedos. Esses estavam de um dólar cada. Me siga para ver mais aqui na Flórida.